E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? O vídeo de hoje eu tava pra lançar já um tempinho, também é inédito aqui no canal, não teve nada dele ainda. Eu separei 10 tipos de abdominais para bailarinos, eu digo isso porque eles têm alguma coisa a mais, seja ponto esticada, perna aberta, usem um pouco mais do alongamento e eles acabam tendo uma utilidade legal pra algum passo, algum movimento que a gente precise. Coloquei pra bailarinos, mas pra ginastas também funciona. E aquilo, dessas dicas que eu trago várias, não precisa fazer 10 tipos de abdominais diferentes no mesmo dia, na mesma aula. Eu sempre, quando dou nas minhas aulas, eu trago uma ou uma misturinha de uma com a outra, num exercício só, pra não extrapolar. Então ficam as dicas aí pra vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês querem mais dicas. E vale a dica também, abdominal serve como uma compensação de coluna, então às vezes um dia que vocês treinem bastante coluna, curvando bastante as costas, quando a gente faz abdominal é como se fosse uma compensação. Então fica a dica aí se vocês quiserem colocar abdominal no dia de treino de coluna, que aí já faz tudo junto. Bora pro vídeo! Aviso que a Mulan fica cada vez mais carente com esses vídeos que eu faço no quintal da minha casa, e não tem o que fazer, ela vai ficar me interrompendo o vídeo inteiro, já aviso vocês. Deixa aqui nos comentários se a Mulan tá animando o seu dia, assim como animou o vídeo aí, que eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ô gatinha carente! E eu não resisto, gente, não tem como, ela sempre ganha de mim. Gente, então lembrando, são ideias aí pra colocar no meio de algum exercício durante a aula, que é importante a gente fortalecer sempre, além do resto das habilidades que a gente trabalha em aula. E a quantidade vai do seu professor, de você mesmo. Geralmente, eu conto de 8, de 10, faço mais de uma série, duas séries de 10, duas séries de 20. E como eu gosto de juntar os tipos das abdominais pra ficar mais dinâmico pra aula, né, de dança ou de ginástica, não vejo necessidade de fazer um monte de uma vez só. Como eu falei, geralmente eu faço no meio da aula, eu faço no meio do treino de flexibilidade, então haja força, haja disposição e haja fim, né, que as coisas têm um tempo. Então, quanto mais a gente conseguir variar melhor, né, as habilidades, colocar tudo dentro de uma aula só, eu acho isso bem legal. E aí ficam essas várias ideias aí que servem pra bailarinos, pelo que eu comentei, de esticar o joelho, esticar os pés, abrir o under-or. Algumas ajudam no impulso pra cambalhota, ajudam, treinam um pouco da abertura, força nos pés, enfim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto